O livro do profeta Naum, o profeta Naum, ele fez três profecias contra a Síria, especialmente contra a cidade de Nínive, que era a sua capital. O profeta Naum era de Judá e ele fez essas profecias falando do julgamento de Deus. E no capítulo 1, contém uma descrição clara e marcante da natureza de Deus. Especialmente, ele inicia falando de sua ira, sua justiça, seu poder, que tornam inevitável a condenação dos ímpios em geral. E a destruição de Nínive em particular. Mas no verso 7, falando da natureza de Deus, O profeta fala três circunstâncias, três itens, três características que nos mostram a natureza de Deus e é importante de nós meditarmos. A primeira é, o Senhor é bom. Em todos os sentidos, o Senhor é bom em seu caráter. E nós sabemos disso porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Estávamos longe do conserto de Deus, e Deus fez essa grande prova entregando o seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Deus é bom porque manifesta a direção do seu povo. Deus procura orientar o seu povo. E nas palavras de Jeremias, diz assim, Há muito que o Senhor nos apareceu dizendo, Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. A atração para o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma atração que move os nossos corações. Não é algo imposto, não é algo em que devemos temer, ter medo, mas é algo que nos atrai voluntariamente, quando nós ouvimos e sentimos este grande amor, esta grande bondade, para com as nossas vidas. E dessa maneira nos alegramos, alegramos-nos com a sua bondade. E essa alegria, ela deve ser algo marcante nas nossas vidas. Moisés percebeu isso. Moisés, quando estava conduzindo o povo de Israel pelo deserto, ele sabia da glória do Senhor. Ele sabia que o Senhor estaria com ele. Ele sabia que a bondade do Senhor estaria sempre com ele. E ele poderia dizer então, Eu farei passar toda a minha bondade, o Senhor dizendo para Moisés, Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Então o Senhor, Ele manifesta esta bondade. O Senhor Jesus Cristo, no seu relacionamento com o Pai, Ele tratava o Deus como o Pai, e um Pai amoroso. O próprio apóstolo João, ele dizia, Abba Pai. Então na Bíblia nós encontramos esse tratamento que manifesta a bondade do Pai. O Senhor Jesus sempre dizia, Quanto mais vós que sendo mal sabeis tratar os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial os tratará. Então, a Bíblia diz que como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O Senhor, Ele se compadece e Ele é bondoso em todos os seus atos. Os atos que Ele tem para nos oferecer, Ele faz mediante esta bondade. Todos os caminhos do Senhor são amorosos e fiéis para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Que certeza, que maravilha é saber que Deus tem essa promessa para as nossas vidas. Faz parte da natureza de Deus conhecermos. E o profeta Naum, ele sabia que o Senhor é bom. Uma segunda característica deste capítulo 1 de Naum, no verso 7, é uma fortaleza no dia da angústia, no dia em que podemos passar por situações difíceis, situações em que a vida pode proporcionar momentos de grande angústia, de grande aflição, O salmista Davi, ele por várias vezes passou por essas circunstâncias. Nós temos, por exemplo, quando os amalequitas saquearam a cidade de Zigrag, onde Davi tinha a sua família e também os seus guerreiros tinham a sua família nessa cidade. os amalequitas queimaram tudo a fogo, levaram cativas as mulheres e todos que estavam lá se acharam e levaram consigo. E Davi, quando soube, quando chegou naquela cidade, os seus próprios companheiros queriam apedrejá-lo devido a essa situação toda. E Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi, ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. que maravilha, ele pôde consultar o Senhor através do sacerdote Abiatar e dessa maneira ele recebeu a promessa de que poderia ir contra este exército e graças a Deus ele foi vitorioso porque sabia que o Senhor é uma fortaleza segura no dia de angústia. Talvez prezado ouvinte você também esteja passando por uma situação conflitante na sua vida. Por isso é muito importante você saber que o Senhor é bom que ele mostrou a sua bondade através do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário você ter uma aliança com o Senhor Jesus Cristo e dessa maneira você também ter essa fortaleza segura quando passar por momentos de angústia quando passar por momentos de tempestade você vai ter um refúgio porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia hoje como as pessoas estão passando por esses processos psicológicos psiquiátricos quantas pessoas infelizmente estão doentes da mente mas geralmente essas doenças são reflexos de fenômenos espirituais que refletem as chamadas doenças psicossomáticas maneiras que o Senhor é aquele que nos dá essa certeza essa fortaleza em tempos de crise interior como aconteceu com Jacó quando estava para se encontrar com seu irmão Isaú que tinha prometido matá-lo ele passou por esse processo lutou com um anjo e ali o Senhor o abençoou porque ele pôde depois concluir dizer vi a Deus face a face e a minha vida foi poupada e assim ele teve esse refúgio numa crise em interior e principalmente o Senhor é o nosso refúgio na hora da morte quando a morte chegar quando estaremos num momento em que o descontrole das nossas vidas não mais existirão nós temos esse refúgio essa fortaleza segura na hora da morte por isso o apóstolo Paulo dizia para Timóteo e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso salvador Cristo Jesus o qual destruiu a morte e trouxe a luz a vida e a imortalidade pelo evangelho três coisas que Paulo diz para Timóteo que ele destruiu a morte a morte já não tem mais o seu aguilhão porque o Senhor é vida e ele veio trazer vida para os pecadores ele trouxe luz iluminação não vivemos mais na escuridade no ocultismo nas trevas mas agora podemos viver na luz do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e também a imortalidade porque isso ocorre nas nossas vidas quando temos o Senhor da vida que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e na 1 prossegue dizendo no seu capítulo 1 verso 7 uma terceira característica deste verso 7 ele conhece os que nele confiam prezado ouvinte o Senhor te conhece você tem confiado nele isso é extremamente importante Deus te conhecer Deus saber quem você é como é o seu coração para com ele maneiras que ele conhece todos os nossos caminhos tem que ser algo muito profundo o salmista dizia pois ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó Deus conhece os nossos caminhos Deus sabe das nossas necessidades tudo aquilo que nós precisamos o Senhor sabe o Senhor ele conhece não vos assemelheis a eles pois vosso pai sabe do que necessitais antes dele o pedir des o Senhor conhece as nossas necessidades e com com certeza ele entra em socorro para com as nossas vidas e por último é um galardão para aqueles que neles confiam o Senhor ele nos dará esse galardão o Senhor dos exércitos bem aventurado o homem em que em ti põe a sua confiança que maravilha poder estar no caminho do Senhor entregar a nossa vida porque o Senhor é bom porque ele é uma fortaleza segura e ele conhece cada um de nós não de um conhecimento superficial mas um conhecimento íntimo das nossas necessidades e nós temos que nos refugiar no Senhor que você neste dia possa meditar nessas palavras e reconhecer a natureza de Deus saber que Deus é bom em todo o seu sentido faz parte do seu caráter ele provou essa bondade no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo ele é uma fortaleza segura quando você passar por tempos de tempestades de angústia você tem essa fortaleza e ele te conhece que neste dia você seja conhecido do nosso Deus oremos Senhor intercedemos por pessoas que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor que possam abrir os seus corações e reconhecer que são que são pecadoras e que somente o Senhor Jesus o sangue que foi vertido na cruz do Calvário pode nos perdoar dos nossos pecados e promover essa aliança com o Senhor e assim sermos conhecidos pelo Senhor e do Senhor oramos em nome do Senhor Jesus Amém